Pelo menos 133 pessoas morreram e centenas estão ainda desaparecidas depois da passagem da tempestade Helena pelos Estados Unidos. O estado da Carolina do Norte foi atingido nos últimos dias e foi um dos mais devastados com as piores inundações do último século. Estima-se que em algumas zonas a precipitação tenha sido superior a 61 centímetros. A tempestade inundou várias estradas, provocou cortes de eletricidade e deixou dezenas de pessoas retidas em casas ou carros. A tempestade Helena chegou aos Estados Unidos na noite de quinta-feira ao estado da Flórida com um furacão de categoria 4. No sudeste asiático, uma tempestade muito similar chega a Taiwan nesta quarta-feira, o tufão Kraton. Escolas e escritórios já foram encerrados e centenas de pessoas foram retiradas das zonas mais vulneráveis. O Ministério da Defesa disse que cerca de 40 mil soldados foram destacados para se prepararem para as esperadas operações de salvamento. O Ministério da Defesa disse que cerca de 40 mil soldados foram destacados para as esperadas. O Ministério da Defesa disse que cerca de 40 mil soldados foram destacados para as esperadas.